Eu tinha falado que ia chegar, né? Seleção de Rotas foi agora oficialmente confirmado pelo Honor of Kings E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse tema Eu sou o Vitor do Canal Atrizando e bora lá pra mais um vídeo Há um tempo atrás eu havia comentado sobre a Seleção de Rotas vindo aqui pro Brasil O vídeo foi bem, pegou lá seus milhares de views lá Muito bom, só que algumas pessoas foram céticas Achando que eu tinha tirado aquela notícia do U, né? Mas agora, ontem, exatamente as 14 horas atrás, saiu mais um E aí, eu sou a Ing E dessa vez ela trouxe informações sobre o Pé Seleção de Rotas Formações de equipe com amigos, balanceamento de heróis e outros assuntos Vamos conferir juntos? Curtiu? Deixe seu comentário Vamos lá ver o que a Ing tem a nos dizer hoje, tá? Em introdução E aí desafiante, voltei Conversei com os devs, puxei orelha de todo mundo E trago as respostas para as principais dúvidas e reclamações da comunidade Vem ver Isso aqui é muito bom, tô gostando disso aqui, tá? Experiência de partida Eu tive uma partida com três tiradores Quando é que o recurso de pré-seleção de rotas estará disponível? Isso que todo mundo quer saber, tá? O jogo é mais divertido quando todos respeitam e desempenham seu papel na equipe, né? Ouvimos o feedback de vocês e depois de muita conversa com o time Foi decidido que o recurso de pré-seleção de rotas será lançado no final de maio Então hoje é dia 23, então vou colocar que é até dia 31, tá? Dia 31... Provavelmente eu já vou gravar aqui, tá? Hoje é dia 23, dia 31... Vamos ver como que é a próxima sexta? A próxima sexta é dia 27 Então eu imagino que deve chegar ou dia 27 ou dia 30 Porque normalmente chega atualização sexta, né? Não, dia 26, que é sexta, ou dia 30 Então eu imagino que deve chegar entre esses dois dias aí Porque normalmente a atualização chega segunda ou sexta, beleza? Então vamos ver se chega... Mas provavelmente até dia 31 tá aí Bom demais, bom demais Finalmente, né? Finalmente até animo mais a outra joga ranqueada, tá? Os jogadores terão selecionar duas rotas ou a opção versátil antes do início da partida Este novo recurso reduzirá as chances de partidas problemáticas Mas também pode aumentar o tempo de espera Aí eu tenho uma questão Vamos aqui abrir uma conversa com a gente aqui Quero saber de vocês o que você prefere É uma partida, uma ranqueada, uma fila mais dinâmica Que você acha a partida a cada cinco segundos Ou uma fila que você vai achar partidas em 30, um minuto e meio, dois minutos Mas que vai cair ADC, suporte, mago, jungle e top Eu sou mais a segunda opção Quero saber de vocês aí, tá? Seguindo aqui também tem mais coisas Esse papo de dev Tem mais um aqui, um layout de como vai ser Essa pré-definição de rotas Vai ser bem bonito, bem parecido com um outro mob lá Bom, tem que ser parecido mesmo Pra quem não entende muito bem Como que é a seleção de rotas É basicamente assim Ah, eu jogo de atirador Você vai vir aqui, eu vou mostrar na próxima aqui Tem essa opção Ah, eu jogo de atirador Eu vim aqui e boto rota inferior E os heróis que eu jogo nessa rota inferior Mas também você tem que colocar a segunda rota Ou função que você sabe fazer Joga de atirador e jogo de mago A maioria vai colocar atirador e mago Joga de top lane Bota rota inferior E jogo de caça Bota caça E assim sucessivamente Você bota a rota que você mais gosta de jogar E a outra que você segunda mais gosta de jogar Pra você sempre jogar em classes que você sabe E um time sempre cair balanceado Não vai cair todo mundo jogando na classe favorita Nem sempre que você vai cair com atirador Mas você, a maioria das vezes vai cair Ou com atirador Ou com a outra classe que você sabe jogar Não vai ficar todo mundo ali sem saber jogar E todo mundo trolando Ah, tem dois atiradores no time Três atiradores no time É algo ali Pra diminuir a quantidade de trolls Não é significado De que isso vai chegar E 100% dos trolls vão acabar Porque independente de seleção de rotas Isso passa pelo ser humano O cara pode ter colocado rota inferior E atirador Na verdade é a mesma coisa Ele pode ter colocado rota inferior E caça E querer jogar de top Aí se ele trollar Vai ter que passar por aquele problema de Resolver os problemas da seleção de rotas Mas temos que resolver O problema dos ajustes De punição do jogo Que tá ruim Não adianta a gente ter seleção de rotas Se quando o cara trollar Na seleção de rotas Ele ter colocado aqui atirador E top lane E jogar de mago E quando ele for reportá-lo Ele perder um ponto Se tem uma seleção de rota E o cara mesmo assim trollar Ele tem que ter uma punição grande E consertaram Colocaram Escutaram a gente Sobre pré-seleção de rotas Isso é muito bom Mas tem que consertar também As punições dentro do game E a próxima coisa Que eu sempre vou voltar a falar aqui Até mesmo como me perguntarem Quando não tiver a oportunidade De falar diretamente com os devs Eu vou falar isso Tem que melhorar a questão Do punimento A punição do jogo está ruim Não adianta ter pré-seleção de rotas Se não tiver um sistema de punição boa Para quando o cara trollar Vai diminuir o problema dos confilas? Vai diminuir Porque agora vai estar todo mundo Jogando as classes que quer Mas Eventualmente vai ter um cara Que vai trollar E esse cara Quando for trollar Ele tem que ser reportado Tem que ser banido E tem que ser punido Por causa que agora Está mais claro ainda Que ele está trollando Se ele selecionou Mago E suporte E ele queria jogar de atirador Está muito claro E tem provas Que ele está trollando E o sistema tem que puni-lo Para ele entender Que ele não pode fazer isso Com isso Tendo pré-definição de rotas Vai diminuir aí A quantidade de trolls Mas não vai diminuir 100% Para diminuir 90% Tem que ter um sistema de punição Melhor Beleza? Mas seguindo aqui O layout eu gostei Acho que deveria ser Três classes Que você poderia escolher Ainda mais pela quantidade De heróis que a gente tem Você poderia escolher até três Não obriga Eu acho assim Obrigatório Tinha que ser dois Mas Tinha que ser para mim De dois a três Ali Opcional Ok Porque tem gente Que joga em três classes E tal Mas enfim É uma boa Gostei do layout Achei bonitinho Temos também agora Algumas coisas sobre sistema Muitos eventos existem Em a formação de equipe Com amigos O que eu posso fazer Para ter dificuldade De adicionar amigo É que ele faça algumas dicas Para adicionar amigos Aqui mostra como que adiciona E tal Isso aqui para quem tem dúvida E aqui tem um balanceamento Outra coisa que eu olhei Que muita gente está com dúvida Em questão do balanceamento Do jogo Que está ruim Ok A equipe de desenvolvimento Viu o nosso feedback Sobre os ajustes De balanceamento De heróis O balanceamento De heróis É importante Para todos nós Com certeza Prestamos atenção Nos seus feedbacks Lembrando-se Que quando vocês pediram Eles gostam de heróis Que eles gostam de heróis Mecanicamente divertidos De jogar Para atrair players Que não gostam muito De mecânica É basicamente isso Só que A gente pede Para alguns heróis Seres nerfados Escutaram? Vamos colocar que sim Só que Enquanto isso O LAN foi bufado Galera Tá ligado? A Atena está esquecida E a maioria Muito legal de jogar Ela está esquecida A escassez de suporte Que a gente tem Dentro do jogo É altíssima E os humores Que tem aí É de chegar Mais guerreiro E assassino Sabe? Então é A questão de Acho que A questão de balanceamento Que a galera mais reclama Não é que os assassinos Estão fortes Estão É porque os tanques São poucos Os suportes são poucos Então tem poucos Poucos caras Que pagam esses assassinos Então tem que ter Um balanceamento Na questão de Poder ter uma pool Significativamente boa Para os guerreiros Equilibrarem Os assassinos Beleza? Pode ter um meta No game Assassino Não tem nenhum problema Mas tem que ter Tanques e suportes Para apalhar esses assassinos Quando for necessário Hoje não tem o suficiente Tá? Não tem o suficiente Dentro do One of Kings Brasil No chinês tem bastante Aqui ainda não Então é só a questão De postar É lançar mais suportes Dá uma atenção Um pouco Para essa classe De suporte Não propriamente Tank Suporte Tem a daqui A Tem o Que está vazando aí O da graminha Que eu esqueci o nome Tem que ter um pouco De foco nisso aí Que seria mais importante Tá? Mais questões de balanceamento Eu acho assim Que tem coisas a melhorar É lógico Que tem horóis Que são muito fortes Isso vai ter em qualquer MOBA Só que eu acho Que isso fica mais evidente Aí fica mais evidente Esse desbalanceamento Isso passa por vários Aspectos Primeiro que a maioria Dos players Não sabe jogar Deixa um herói X Muito fidado E esse herói X é muito mais fácil De jogar Aí tem a sensação Que todo mundo Joga bem com ele Ele está muito forte Só que não tem ninguém Que saiba pará-lo Raramente As pessoas Saibem pará-lo Porque uma Não sabem jogar Contra Não tem herói Para jogar contra Ou não tem suporte Tanque suficiente Para jogar contra Então isso passa Esse desbalanceamento Que aparentemente Do jogo Passa por vários aspectos Que dá para ser resolvido Como eu já falei Balancear realmente Alguns assassinos Mas também Parar de ter Tantas partidas Trolls E passar pela questão Da chegada De mais suportes Dentro do jogo Que está precisando É uma classe Que está esquecida Mas Esse papo deve Foi muito bom Para a gente Foi muito legal Esse papo deve Muito feliz Que eles escutaram A gente Na questão Na seleção De rotas Na questões De balanceamento Mas Mas Eles tem Algumas coisas Para consertar Primeiramente Trazer mais suportes Arrumar A questão de punição Aí o jogo Cada vez mais Vai ficar Melhor ainda Mas é isso aí Meus queridos Muito feliz Por mais uma vez A Staff Ter escutado A gente De verdade Eu acho Que é muito Importante A gente Continuar Reclamando Eu sempre Vou fazer isso Reclamar Não é Ser Hater Se eu reclamo Do One of Kings É porque eu gosto Do jogo Quero que o jogo Evolua E eu vou Sempre apontar Aspectos Que o jogo Tem para melhorar E eles Estão fazendo Isso E isso Vai trazer Um jogo Melhor Para a gente Tá bom Então Contribui Aqui de forma Decente O que você Acha que o jogo Tem para melhor Porque sempre Tem alguém Da Staff Olhando Muito obrigado Por ter visto Esse vídeo Até aqui Quero contar Com o seu like Aqui nesse vídeo Sua inscrição Caso você não For inscrito E seu compartilhamento Também Muito obrigado Teve visto Aqui Valeu Falou E eu fui Tchau